Saudemos o ano novo de 2017 com duas palavras, gratidão e esperança. Gratidão a Deus pela graça da vida que Ele nos deu em 2016. Esperança de que iremos superar todos os problemas. O Brasil é maior do que todas as dificuldades. Não desistir e resistir, pedindo a Deus que ajude nossas famílias. Feliz 2017! Feliz 2017!